Olá, eu sou a Rondiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre as propostas comerciais, as quais são utilizadas como orçamentos que podem ser enviados aos clientes e se forem aprovados poderá gerar uma venda a partir dessa proposta comercial. Então, primeiramente, podemos configurar alguns parâmetros da proposta comercial acessando em Preferências, Parâmetros da Empresa, Propostas Comerciais. Então, aqui existem algumas opções, como, por exemplo, poder editar o número da proposta, se deixar a opção Não, o sistema irá seguir uma sequência automática, exibir o campo IPI no pedido e na proposta comercial, exibir a quantidade e os valores unitários ao imprimir ou enviar uma proposta por e-mail, exibir os totais em lista das propostas, tornar o campo Data do próximo contato obrigatório. Aqui tem algumas opções do envio por e-mail, a mensagem padrão, que pode ser configurada, podem ser usadas variáveis, como vocês podem observar aqui no link, e a configuração da impressão, exibir a descrição complementar nos itens da proposta pela impressão normal, exibir o tipo de cabeçalho, poderá deixar personalizado e definir um cabeçalho diferente para impressão e envio para impressão na proposta, desculpa, exibir NCM nos produtos, exibir o desconto dos itens e exibir valores totais do orçamento. Então, aqui a gente pode salvar essas configurações e depois, para realizar a geração dessa proposta, acessamos em Vendas, Propostas Comerciais. Aqui no lado direito, podemos clicar na opção Incluir uma Proposta e preencher os dados do cliente, por exemplo, aqui pode ser informado aos cuidados de, caso tenha mais de uma loja ou tenha filiais, por exemplo, cadastradas, poderá selecionar aqui, introdução, aqui pode escrever uma breve mensagem para ser enviada na proposta, o número, aqui vocês podem ver como o meu parâmetro estava marcado como não, então eu não consigo editar o número dessa proposta. Vendedor, onde eu posso informar um vendedor, a data do próximo contato e aqui abaixo os itens de produtos ou serviços. Então, aqui a gente pode adicionar os produtos, vamos adicionar aqui um produto e aí podem ser adicionados vários outros itens na proposta, podemos adicionar aqui quantos itens forem necessários, ao lado direito irá aparecer o total dessa proposta, outros itens e serviços, aqui pode especificar melhor os itens que você citou acima ou informar produtos que não estejam cadastrados ou serviços eventuais que podem originar-se dessa proposta ou produtos, enfim, o que acharem necessário. Aqui temos os totais desses outros itens que adicionar aqui, total dos itens, o desconto que pode conceder a ele, o frete e o total da proposta. Abaixo temos as condições comerciais, onde podem formar parcela, em texto ou nenhum. As condições gerais, onde pode colocar uma validade, um prazo de entrega, o frete, a garantia e as observações. Dados adicionais e a assinatura. Aqui na assinatura ela pode ser alterada, vocês podem informar aqui, por exemplo, o que for necessário, né? Então, em seguida podem salvar essa proposta, ela irá aparecer na listagem. Aqui ao lado, vocês podem observar que tem ocorrências. Então, aqui vocês conseguem visualizar as ocorrências e adicionar novas, por exemplo. Pode editar aqui essa ocorrência. Então, aqui pode ser... Pra acompanhar o andamento dessa proposta. Então, aqui podemos adicionar várias ocorrências, que é uma ocorrência interna, né? Do sistema. Tá? Deixa eu só ver aqui, a gente mudou a situação. Ela vai aparecer aqui. Vamos alterá-la, então, pra pendente. Então, aqui, nessa minha proposta, o que eu posso fazer também é criar um modelo a partir dela. Então, a gente pode definir alguns modelos de propostas comerciais, deixar pronta no sistema. Então, clicando aqui no menu ao lado dela, vocês podem ver que a gente tem várias opções, como alterar o status dessa proposta, gerar uma venda, onde vai gerar um pedido de venda, uma ordem de serviço, dos serviços que tiver nessa proposta, enviar por e-mail para o cliente ou futuro cliente, imprimir, clonar essa proposta ou criar um modelo. Aqui na opção criar um modelo, a gente pode informar o número, por exemplo, 1A. Tá? Vamos salvar esse modelo de proposta. O número da proposta foi modificado para 4, para poder seguir a nossa sequência. Então, aqui, se eu deixar aqui na situação, esse meu modelo, ele não irá aparecer. Ele só irá aparecer se aqui no lado direito eu clicar em modelo, eu vou conseguir visualizar os meus modelos, ou clicando aqui na seta em situação, modelo, eu vou ter acesso aos modelos que eu criei. A partir desse modelo, eu posso gerar uma nova proposta, clicando aqui, ele vai abrir a proposta para eu me salvar e enviar para o meu cliente. Eu tenho essas opções de gerar essa proposta, gerar uma venda já dessa proposta e gerar uma ordem de serviço desse modelo. Então, existem essas opções de gerar o modelo e depois gerar propostas, ou vendas ou serviço a partir desse modelo. Além dessas opções de modelo, aqui nas propostas comerciais, como eu falei, as opções que tem aqui ao lado, a ocorrência, conforme eu informei, que pode ser visualizada e adicionada. Aqui temos a situação na proposta, que como eu disse, pode ser alterada aqui, clicando no menu ao lado. Aqui temos algumas opções de filtro, por período, por situação na proposta, por vendedor ou por e-mail do cliente. E aqui no lado direito, tem umas informações de toda a listagem de propostas, as ações, que podem ser excluir, selecionadas e imprimir essa listagem de propostas comerciais, e os modelos, conforme eu falei anteriormente. Eu acredito que referente às propostas comerciais, seria basicamente isso. Espero que esse vídeo tenha contribuído, e caso tenham alguma dúvida, poderão entrar em contato com o nosso suporte, ou registrar um chamado. Estamos sempre à disposição. E até o próximo vídeo.